Os solteiros e o novo mercado que surgiu com força total, alimentos, serviços, imóveis, tudo voltado a esse público que optou por ter uma vida, digamos, solitária. E ainda, os trintões que não abrem mão da família e não saem da casa dos pais. 30 anos, solteira e companheira fiel dos pais. Em poucas palavras, é dessa forma que podemos descrever a Suênia. Ao contrário de muitas amigas que já casaram ou saíram da barra da saia da mãe, ela não se desespera quando o assunto é casamento. E essa palavrinha te incomoda ou não? Não me incomoda, mas também não é alguma coisa que eu fique encucada também. Não é... Como morar sozinha já foi um projeto de vida, casar nunca foi, assim. Nunca foi um sonho entrar na igreja como a grande maioria das mulheres. E nunca formatei isso na minha cabeça como algo primordial pra eu ser feliz e pra nada disso. Inclusive, o meu pai fala isso. Ela fala, mas você já tá velha, né? Porque todo mundo sai... Aqui de casa, os meus irmãos, um acho que casou com 27 e o outro com 28. Mais novos que você. Mais novos que eu. Já tem filhos e família. Aquele modelo de família formatadinho, assim, eles já tinham. E é uma coisa que eu não penso pra agora. A socióloga explica que essa é a tendência de muitos jovens. Mas existe uma diferença quando se compara o comportamento do homem e da mulher. O homem que tá construindo a carreira, que quer viver uma vida emocional e sexual bastante independente e que, nas alusões pessoais dele, ele vai se encontrar com alguém ou vai ter um relacionamento estável com alguém depois dos 45, 50 anos. Até lá, ele tem que curtir muito a vida, ele tem que viver muitos lugares, viajar muito, condensar a carreira, etc. Do outro lado, um grupo de mulheres, e aí eu posso até dar faixa etária, porque essas eu acompanho de perto que estão entre os 30 e os 45 que desistiram de relacionamentos mais duradouros, mais extensos e que também falam, a partir de hoje eu vou estar só. Né? Quer dizer, não vale mais a pena investir no casal, não vale a pena mais ter expectativas com relação à vida a dois. Então são pessoas que, depois de alguma caminhada, de alguns sofrimentos, algumas cicatrizes, estão dizendo que, bom, acho que vou ficar só. Suene acredita que a felicidade não depende do casamento e de filhos, mas não descarta a possibilidade de formar uma família mais pra frente. Por enquanto, o objetivo da jovem é viajar o mundo. Eu tenho muita vontade, por exemplo, de ir pra Índia. O meu interesse é muito mais de conhecer coisas que são muito diferentes, muito distantes da nossa realidade. E com família em casa, você não ia conseguir... Com filho e com marido, como que a gente viaja pra Índia com criança pequenininha? Tem custo também, isso não é uma coisa muito barata, né? Você, sendo independente, você consegue viajar, viver, né? Assim, desfrutar muito mais. Então, e é tido como viajar é muito bom, curtir a balada é muito bom, existe também essa pressão desse lado, né? E o que será que os pais, casados há mais de 40 anos, pensam disso? Eles já são avós e sabem bem o gostinho de ter um neto. Se for pra casar, pra ser feliz como eu sou, que ela case. Se não, não precisa casar. Não é? Porque como o casamento traz felicidade, também traz dificuldades e infelicidades. Sem falar na questão financeira. Suênia consegue economizar bem no final do mês. O dinheiro que seria para o aluguel vai direto pra poupança. Morar aqui não me dá tanta despesa. Morar na casa dos meus pais não me dá despesa quase que nenhuma. Eu tenho as despesas que são próprias, praticamente minhas mesmo. Que é internet, TV a cabo. Que são coisas que eu pago e algumas coisas pra casa, que você acaba comprando. Mas é claro que os desafios existem. A falta de privacidade é um deles. Às vezes a gente acorda de madrugada, super preocupada, liga no telefone, aí ela tá lá curtindo, não atende. Aí quando chega, por que que não atendeu o telefone? Eu não ouvi, tava dentro da bolsa. E quando o casamento acaba e a casa dos pais é o único refúgio. Pode colocar aqui em cima, viu filho? Como se readaptar. Geralmente a gente sai de casa com o pensamento que, ah, quero minha independência, vou ter minhas coisas. Enfim, aí eu saí. Eu só tive a opção de voltar pra aqui. Graças a Deus eu já agradeço que eu tive a opção de voltar pra casa dos meus pais. Fui super bem recebido. Mas minha vontade mesmo era ter arrumado um outro local pra mim. Ao contrário da Suênia, que faz questão de morar com a família, Denis conta os dias pra ter a independência de novo. Não me vejo como problema, mas me sinto um pouco incomodado pela idade. Nessa idade, confesso que eu já queria ter conquistado outras coisas. Como falei, tá em outro local, até pra minha privacidade. Fico triste quando ele diz que vai mudar, entendeu? Um dia, quem você sabe, mãe, né? Se pudesse, ficava com ele tudo pertinho, né? É, dona Maria. Mas essa é a tendência. Os solteiros querem ter seu próprio canto. E tem conquistado um espaço cada vez maior na sociedade. Um mercado onde você tem muitas pessoas que são solteiras, ou pessoas que são pais separados, né? Ou mesmo pessoas que se divorciaram sem ter filhos e que formam todo um grupo social e econômico diferente. O ramo imobiliário sentiu na metragem essa mudança. 40% dos lançamentos são de apartamentos de um quarto ou kitnets. É o que tá mandando no mercado, que a procura por esse tipo de imóvel é muito grande. São pessoas que vêm de outro estado, principalmente aqueles que fazem concurso, né? E tem que primeiro passar por Brasília, ficar um certo tempo aqui. Essas pessoas têm procurado muito. E jovens solteiros, né? Pessoas que se separam, né? E que procuram uma comunidade melhor. E esse tipo de imóvel é o que realmente atende aos anseios deles, né? No Brasil, já são 4 milhões de residências ocupadas por casais sem filhos ou pelos solteiros. Pensando nisso, a indústria alimentícia não perdeu tempo e começou a reduzir as embalagens. Como, por exemplo, nesse arroz aqui, olha, que vem em saquinhos individuais e serve pra uma refeição. Afinal, quem mora sozinho sabe que no final do mês acaba desperdiçando muita coisa. Sempre sobrava alguma coisa, acabava estragando muita coisa. O pão mofa, às vezes você congela e não fica a mesma coisa. O arroz, com o tempo, ele vai perder na qualidade. Fica os bichinhos dentro, assim, né? Então, hoje, com esse mercado novo das pessoas que vêm fazer em casa, ou você comprar uma quantidade menor. Na casa do André, a solução foi contratar uma pessoa para evitar o desperdício. A gente contrata uma pessoa que vem uma vez por semana e ela faz as refeições todas, deixa congelada em potes. E a gente congela e durante a semana a gente vai comendo, assim, esquentando o micro-ondas. E pronto, é uma coisa bem rápida, prática e simples. Mudanças que atraem mudanças. Seja no campo econômico ou emocional, é até difícil imaginar o modelo de família das próximas décadas. As pessoas não vão abandonar a ideia de família e de acasalamento, de estar junto, de estar casado. Mas a gente tem reinventado esses conteúdos. Mas é uma âncora, quer dizer, você tem uma família, ou seja, é como se você dissesse, eu tenho um núcleo estável, eu tenho alguém que me ampare. Então as pessoas vão sempre buscar algum tipo de família, seja ela com que configuração for. A gente foi meio que programado por essa continuidade. É claro que não precisa ser um filho, pode ser relações duradouras, relações que... Então, assim, não é uma ode para evitar o prazer que eu estou dizendo aqui, acho super bacana. É um equilíbrio, né, como tudo na vida. Esse cuidado que a gente tem que ter, né, nessa busca vazia, que vai gerar alguma consequência, né, vai gerar. O Repórter Justiça termina agora, mas um novo programa vem por aí. Quer mandar uma sugestão de reportagem? O nosso e-mail é repórter, sem acento, ponto justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. Até a próxima! O nosso e-mail é repórter, sem acento, ponto justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. O nosso e-mail é repórter, sem acento, ponto justiça, sem acento, ponto justiça, sem acento.